A União Europeia e os Estados Unidos voltaram a acusar a Rússia de escalar a tensão na fronteira com a Ucrânia, enquanto se aguarda o início das conversações em janeiro. A União Europeia manifesta grande preocupação, mas os líderes afirmam que a diplomacia é o melhor caminho. O primeiro-ministro italiano, Mário Draghi, questiona. Qual é o fator de dissuasão que a União Europeia detém? Sim, temos de refletir sobre isso. Temos mísseis, temos navios, canhões ou exércitos? De momento não. A ministra alemã dos negócios estrangeiros, Annalina Baerbock, mostrou-se bastante preocupada com as exigências de Moscou e com as últimas declarações do presidente russo, Vladimir Putin, e insiste. Tenho dito repetidamente como é importante regressarmos à mesa de negociações no formato da Normandia, garantir que podemos evitar uma nova escalada, porque esta grande crise em que nos encontramos só pode ser resolvida através do diálogo. Numa conversa telefónica, na quarta-feira, os chefes da diplomacia norte-americana e europeia, António Blinken e Joseph Borrell, também concordaram que a diplomacia é a única solução possível e a União a melhor estratégia. Moscou apresentou propostas de dois tratados, a Washington e a NATO, com exigências de interdição do alargamento da NATO, particularmente à Ucrânia, e a limitação da cooperação militar ocidental na Europa do Leste, mas não oferece nada em troca. Obrigado. Obrigado. Obrigado.